Música Vamos falar de gamer, quem não gosta? Eu principalmente sou um amante do gamer e acontecerá a primeira feira tecnológica de gamers aqui na cidade de Rolim de Moura, lá na Farol, dia 7 e 8 de setembro Um mini curso, uma oficina de robótica para a população vai ser gratuito vai ter jogos gratuitos também, além dos campeonatos vai ter área de interação com realidade virtual também, com os óculos VR então o pessoal vai poder interagir com a tecnologia, vai poder participar, aprender vai ter duas palestras também com grandes profissionais da área de desenvolvimento, de interação com a tecnologia que vão trazer conhecimento para a população e é um grande prazer poder trazer a tecnologia mais perto aqui da nossa região vai ser gratuito, não precisa pagar ingresso para estar indo até o local vai ser de forma gratuita para a população mesmo poder estar indo todos os públicos, crianças, jovens, idosos todos vão poder estar indo colaborar lá no evento As pessoas começaram a aceitar bastante porque Free Fire é um jogo que é molecada desde o infanto, juvenil, até adulto tem jogado bastante Free Fire e aí isso trouxe bastante atenção no nosso evento e isso fez com que o evento crescesse bastante e nós estamos trazendo também o CSGO, que é um jogo que a galera gosta bastante inovando com coisas que a região não tinha antes que é a feira de robótica, uma coisa que é novidade para o pessoal e isso fez com que o evento crescesse bastante recentemente nos Estados Unidos nós tivemos um evento de Fortnite com premiações fantásticas de milhões de dólares então nós vemos como que esse tipo de modalidade de jogo tem atraído muitos jovens desde do amador ao profissional nós temos hoje ligas profissionais desse tipo de modalidade de jogo nós também estamos trazendo isso para as pessoas terem uma noção do quão grande isso está se tornando e convidar também a população das cidades vizinhas então já vi lá na nossa página algumas pessoas de Nova Brasilândia de Presidente Médici, Santa Luzia, inclusive tem alguns amigos nossos lá que estão apoiando o evento que são de Santa Luzia, estão dando a maior força para poder realizar esse primeiro Norte Game Show e que com certeza vai entrar aí no calendário das festas aqui em Rolim de Moura hoje se você observar temos várias empresas aqui em Rolim de Moura no ramo de tecnologia, de informação, empresas que desenvolvem sistemas então assim, hoje o Rolim de Moura é referência quando se fala em tecnologia e não poderia ficar de fora os gamers então a gente tem muitos jogadores aqui na nossa região principalmente aqui em Rolim de Moura que são adeptos a esse esporte, que gostam então é mais do que justo a gente, uma empresa da área poder proporcionar isso aí para os usuários, para os jogadores nesse primeiro evento, com certeza vai ser sucesso Rolim de Moura 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 Tchau, tchau.